Bom dia, bom dia galera! Muito obrigado mesmo, viu, por estarem aí fazendo presença na minha boleia, né? Hoje na minha pequena boleia. Hoje estamos aqui de pé de breque, passando aqui por Itajubá, Minas Gerais. Itajubá arrumado e apontado aqui para a cidade de Delfim Moreira, no meio aqui da Serra da Mantiqueira. Tá bom, galera? Tempo chuvoso, né? Agora são sete horas e vinte minutos. Bar Boteco. Saí de posse de Caldas, era quatro e meia da manhã. Duas horas e meia até aqui, né? Pela BR-459. Com um bocadinho de chuva. E agora nós estamos fazendo aqui, mostrar para vocês, pessoal. Por dentro, olha, olha, coleguinha. Por dentro aqui de Itajubá, essa que nós estamos passando aqui, essa via, na realidade é uma rodovia, tá? Rodovia urbana que corta Itajubá. Aqui é a BR-459, ok? BR-459. Tempo tá bem fechado. Pegamos bastante neblina aí para trás. E eu tô mostrando para vocês aqui agora, apesar de não ter movimento agora, como que é difícil nessa cidade aqui de Itajubá, sendo cortada por essa rodovia, nos dias de hoje. Me lembro, quando eu era menino, a gente passava muito por aqui, né? Direcionado aí para Aparecida. Então, eu me lembro que era bem menos movimento, tá? Passava os ônibus por aqui e era bem menos movimento. Mas hoje, com o aumento populacional, a densidade demográfica aumentando muito, é mais tarde, né? Dia de semana, em horário de pico, é terrível de passar aqui por dentro de Itajubá. E não menos terrível, é para a população daqui, né? Porque aumentou muito o trânsito de caminhões, carretas e ônibus. É direto e reto por aqui, tá? Então, fica até... Fica ruim demais mesmo, né? As ruas estreitas, né? Porque não... Rodovia, né? Isso aqui é uma rodovia. Rodovia estreita, não teve planejamento. Então, acabou ficando uma rodovia super estreita, em área urbana. Complicado, viu? Nós vamos indo ali em Delfi Moreira. Fazeram uma entrega. É uma entrega muito pequena, né? Cabia aqui no porta-mala do carro. Hoje eu estou no Siena. Porta-mala grande, né? E não está nem cheio. Mas estamos aí, indo ali em Delfi Moreira fazer uma entrega. Então não compensava vir no caminhão, não, hein? Dizem quase mesmo por isso que é gasolina. Você está doido. Compensava. Vim de caminhão, não. Então vim de carro. Eu gostei ontem em Pós, pessoal. É, tem um... Lá em Pós de Caldas tem uma... Está uma máfia, negócio da gasolina lá, hein? Toda segunda-feira tem promoção, tá? De gasolina nos postos lá. Nos postos. E ontem, sexta-feira, tem um dos maiores postos lá. Parece que ele quis fazer uma desfeita pro pessoal, tá? Amanheceu o dia ontem e ele jogou gasolina lá na média de 3,80, 3,90. Ele jogou ontem a 3,40, um litro, tá? 40 centavos, diferença, dá uma diferença boa pra gente, viu? Ele jogou ontem, aí eu basti o carro pra viajar. Mas vou te falar, viu? É complicado. Então, pessoal, como que é a rodovia? Olha aqui pra você ver. Rodovia urbana, faixa contínua e os babacas fazendo ultrapassagem. Depois, quando acontecem as coisas, aí fala que filho de mãe solteira não tem sorte. não tem base, viu? Negligência terrível. Mesmo que não fosse rodovia, né? É uma área urbana, tá com faixa. Aqui tá dizendo que é proibido a ultrapassagem. Tá louco. Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência. Ficaria bom, né? Essa rota aqui hoje é sábado, mas qualquer dia que estiver passando por aqui durante a semana, nós vamos fazer vídeos aí pra mostrar pra vocês como que é o movimento, viu, gente? É terrível. E daqui pra frente, daqui pra Itajubá, pra... subindo aí, sentido Lorena. que aqui vai sair piquete, né? Subir a serra. Piquete e vai sair na dutra lá em Lorena, tá? Depois que passa Itajubá aqui é muita curva. Tanto é que tem uma... uma estrada aqui na frente que ela foi até desviada, né? Hoje a 459 tá até desativada num trecho dela ali e que sai por uma estadual passando por Delfi Moreira e voltando a cruzar novamente a 459 lá na divisa do estado, bem no alto da serra. Bicicleta aqui é muito também, viu, gente? Hoje tá bom. Hoje é sábado, sete e meia da manhã, então não tem ninguém. Ok, moçada? Estamos já quase saindo da cidade de Itajubá. Eu queria mostrar pra vocês é o centrinho ali onde a gente passou, né? A rodovia 459 cortando a cidade e como que ela é estreita dentro da cidade, tá? Então eu gostaria muito mesmo de agradecer vocês. queria falar muito obrigado pela confiança em viajar comigo, tá? Obrigado mesmo de coração, moçada. Espero que todos tenham um dia excelente pela frente, ok? Eu falo aí um bom dia, boa tarde e boa noite porque eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, tá? Mas muito obrigado mesmo de coração. E você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sino pra receber as minhas notificações. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado mesmo pela confiança. Que Deus abençoe a todos e até sempre. e até sempre. Obrigado. 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 Obrigado.